E é isso aí pessoal, o forrozinho aqui do Rancho do Van já começou, hein? Bora ser a Oliveira É isso aí, é o forrozinho Rancho do Van, tamo junto e misturado Aí é o São Oliveira Chama Chama na boca Acontece o fio que fiz Cется do mal Cγοta Não esque aí Vamos seguir gente, a gente deve terminar aí E eu gostar òbe Sobe! Bora, Maria! Cuidado aqui em casa! Estamos em pedro, gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aí, é essa aí, ó Chama Aí, é essa aí 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 Aí, é isso 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 aí Aí, é isso Chama Aí, é isso Aí, é isso aí Aí, é isso aí Aí, é isso aí Aí, é isso aí Aí, é isso Aí, é isso aí 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 Aí, é isso aí